Paz do Senhor, meus irmãos! Graças a Deus! Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é Quem segue a Cristo, cultiva a prática da oração e do jejum Então, claro, a pessoa, para estar mais perto de Cristo Ela tem que ter algumas práticas que tem que ser práticas usuais Ou seja, nós temos que usar das possibilidades que nós temos Para se achegar mais perto de Deus E qual as ferramentas que nós temos? O jejum e a oração Então, aqui nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver algumas coisas Para nos aproximar mais de Deus Claro, se nós tivermos interesse de se aproximar mais de Deus Se nós desejarmos se aproximar mais de Deus Porque você pode dizer Mas, irmão, como é que o crente não quer se aproximar de Deus? Tem muita gente que não tem interesse em se aproximar de Deus Tem muita gente que não quer se aproximar de Deus Então, mas quem quer se aproximar de Deus? O nosso texto principal diz assim em Mateus capítulo 6, no versículo 9 Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Então, aqui é a oração modelo que Jesus trouxe para aquelas pessoas E quem tem o interesse de se aproximar de Deus Ele tem interesse de orar a Deus Tem interesse de falar com Deus Tem o interesse de ter um relacionamento De cultivar um relacionamento com Deus E aqui no nosso resumo da lição Ore e jejue até que seu coração teimoso Convença-se de que tudo de bom Vem dos céus diretamente das mãos de Jesus Cristo Então, ou seja, nós temos que orar e buscar a Deus Para que nós venhamos ter um entendimento Ou entendimento Acerca de Deus Florescer em nós A capacidade de entender acerca de Deus De entender acerca de quem é Deus É claro, na nossa totalidade, meus irmãos Nós vamos ter o que? Uma mentalidade melhor Para compreendermos a bondade de Deus Que se manifesta em nossas vidas E aqui no nosso texto bíblico Mateus capítulo 6, versículo 8 Jesus está ensinando acerca da oração Que é Não seja como os hipócritas Pois se comprasem e orarem em pé nas sinagogas Ou seja, se mostrar alguém espiritual Se mostrar alguém que olha Olha como ele é espiritual Como ele é crente Não, meus irmãos O crente verdadeiro não precisa disso O crente verdadeiro Automaticamente e naturalmente As pessoas vão vendo a diferença na vida dele E através da vida dele Muitos se convertem Muitos vão buscar a presença de Deus E aqui na nossa introdução O ambiente espiritual deste mundo É terrível A maioria das pessoas vive refém De um materialismo ceticista Que as torna cada vez mais avessas As disciplinas Infelizmente muitos crentes Também já não querem mais ouvir A respeito das disciplinas espirituais Ou seja, a oração e jejum A disciplina é algo Que nós fazemos sempre É disciplinado Faz sempre daquela forma Faz sempre aquilo, claro E acaba acontecendo de formas diferentes Porque a conversa que a oração Que nós temos hoje com Deus Nós estamos tendo Nós somos uma pessoa Nós estamos numa situação Amanhã, meus irmãos A gente está Viveu um dia completamente diferente E aí A nossa A nossa Nós podemos até usar As mesmas palavras Para falar com Deus Mas vai ser um tom de voz diferente De uma maneira diferente Se a chegar é diferente Porque nós temos dias diferentes Nós somos pessoas diferentes Mas a nossa conduta E o nosso desejo Tem que ter sempre igual Que igual Buscar a Deus em jejum e oração E aqui no tópico 1 A oração como termômetro da espiritualidade A oração é uma prática de sinceridade A gente não ora por orar Nós não vamos orar por orar Nós não vamos fazer por fazer Nós vamos orar com propósito Nós vamos orar com desejo de estar com Deus Nós vamos orar com a vontade E com o prazer De estar na companhia de Deus Mas eu não estou ouvindo Deus Mas você sente Deus Quando nós somos sinceros diante de Deus E começamos a falar com Deus Nós estamos o que? Cultivando uma amizade com Deus Aprofundando, estreitando as relações com Deus E aqui na parte 2 A oração é um convite para seguir a Jesus Testemunhamos um tempo tão difícil Que até na prática da oração As pessoas querem estabelecer conflitos Atitudes cheias de inveja e rancor As quais diante de Deus são abomináveis e terríveis Então até as pessoas quando estão orando Às vezes vai orar pelo outro Ora com raiva Ora com ódio Porque diz Eu não gosto dessa pessoa Eu não quero essa pessoa Eu não quero ver esta pessoa Tem muitos hoje que estão usando a oração Para atrair mal de quer Que vá maldição para a vida de outros Mas a oração, meus irmãos É um convite para seguir Jesus Não para se distanciar de Jesus Uma mentalidade como essa Ela apenas faz o que? Ela se distancia de Deus Não se achega a Deus Então nós temos que ver a diferença O que nós queremos? Se achegar a Cristo Ou nos distanciarmos de Cristo Porque às vezes até na oração Às vezes nós estamos se achegando a Deus Nós estamos se distanciando dele E aqui Na parte 3 Ore mais Negocie menos Oração é quebrantamento E não uma queda de braço Porque muitas pessoas Eu vou lutar com Deus Assim como fez Jacó Eu vou falar com Deus Deus vai ter que me ouvir Eu vou fazer que nem Jacó Que lutou com Deus E quanto minha bênção Não chegar Eu não vou sair daqui Irmãos O que tem a ver uma coisa com a outra? Ali foi uma situação Atípica Não é uma coisa que acontece sempre Aí tem um hino Me dá a minha bênção Me dá a minha bênção Para depois subir Irmãos A luta que nós temos que ter É a luta que nós temos que ter É buscar orar Porque o inimigo vai lutar Para nós não orarmos E também orar da maneira certa Porque o inimigo vai orar Para nós não lutarmos da maneira certa Percebe? Então veja que quando Deus fala conosco Acerca da busca Acerca da oração Acerca de falar com Deus O que nós percebemos? Nós percebemos O manifestar da bondade de Deus Sobre a nossa vida Nós sentimos Deus Nós vemos Deus O que? Nos envolvendo com a sua presença Para quê? Para que nós venhamos cada vez Estar mais perto Dele Então A questão de negociar Não é negociar Senhor eu só vou para a igreja Também eu vou dizer Eu só vou para a igreja Se o Senhor me der isso Se o Senhor me der aquilo Eu faço aquilo outro para o Senhor Eu vou fazer votos Irmão O voto até é lícito Mas não dessa forma É como uma coisa banal Não tem sentido Nós temos que buscar a Deus Porque o amamos Nós queremos uma amizade Queremos estar mais perto de Deus Porque nós queremos a Deus Então Ore mais E negocie menos Cultive Esse relacionamento com Deus Vamos cultivar esse relacionamento com Deus E não orar Armado Armado em que sentido? Eu vou falar com Deus Hoje quando eu orar Eu vou falar Porque eu tenho que falar Porque Deus tem que me dar Porque isso Irmão Primeiro cultive a amizade com Deus Procure Que o caráter de Deus Tenha na sua vida Porque depois Nós vamos enxergar e ver Que nada disso Que nós A concepção que nós temos Que nós tínhamos E que muitos falam Não tem nada a ver com aquilo Que a Bíblia diz E aqui no tópico 2 Aprendendo a orar com Jesus O que não é O Pai Nosso Como o próprio Cristo ensinou A oração não deve ser Uma prática mecânica Ou expectativas automáticas A pessoa perseverar na oração Não é uma prática mecânica Não é uma prática mecânica Porque as pessoas fazem oração Vou orar o Pai Nosso 50 vezes Vou orar o Salmo 91 25 vezes E achando que isso vai mudar alguma coisa Oração não é isso Não é prática mecânica Ali Nessas passagens bíblicas Agora eu citei São modelos De como Deus livra E de como se achegar a Deus E também não vou nem dizer Tem pessoas que fazem isso E achando que vai resolver alguma coisa Oração é sinceridade Oração é falar com Deus Aquilo que está no coração Você não precisa orar 3, 4, 5, 10 Pai Nosso O Pai Nosso é uma oração modelo O Salmo 23 é uma oração modelo O Salmo 91 é um cântico É um cântico em oração modelo Não é para ser falado sempre ali Ficar recitando como um mantra Mas sim ser um modelo para nós De como nós podemos falar com Deus Acerca das nossas aflições E acerca das nossas necessidades E acerca de como se achegar a Deus Para que cada vez mais se estreitem esses laços Entre o ser humano que não é nada E um Deus que é o Todo-Poderoso O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros Para uma vida de oração O Pai Nosso, como nós estamos falando É algo que trata de várias coisas Principalmente perdoa Fala de perdão Por quê? Se nós não perdoarmos Nós não seremos perdoados Então o Pai Nosso Ele trata de vários assuntos Que nós temos que colocar na nossa oração E um que eu queria ressaltar aqui É o perdão Porque nós queremos muito a Deus Mas perdoamos pouco Queremos muito o perdão de Deus Para a nossa vida Mas perdoamos pouco o nosso irmão E aqui na parte 3 Não faz nenhum sentido orar sem perdoar E aí se estendendo Oração é perdão São entre secos e simultâneos Então o perdão Ele é simultâneo Ao ser perdoado Se eu estou perdoando Automaticamente Deus está me concedendo o perdão Porque aquele que não perdoa Também não é perdoado E a Bíblia é bem clara nisso Então nós temos que orar Para Deus perdoar O pecado do meu irmão Assim como Ele também Perdoa o meu pecado A perdoar Eu perdoo a ofensa Que o meu irmão fez a mim Assim como eu Perdoo Aquilo que me ofendeu E nem sempre Meus irmãos A maior virtude Que o ser humano pode ter A questão do perdão Não é pedir perdão Para quem você Ou nós ofendemos Mas às vezes pedir perdão Para aquele Para aquele que ofendeu a nós Ou seja O ofendido Pedindo perdão Para aquele que é o ofensor E aqui na parte 3 Tópico 3 A importância do jejum A naturalidade da oração O jejum Quando nós jejuarmos A Bíblia é bem clara Que nós não devemos Que falar E tocar trombeta Oh estou jejuando Fazer cara de coitado Cara de quem está mal Não meus irmãos O jejum tem que ser Uma prática na nossa vida Natural e normal E nós não precisamos Precisamos dizer Para ninguém Que estamos em jejum Mas a igreja Hoje vai ter a santa ceia E hoje eu vou em jejum Pode ir em jejum Mas não precisa dizer Não, não, eu estou em jejum É, mas a pessoa vem com Sei lá Com um pedaço de bolo E te oferece Não, não, eu estou em jejum Misericórdia Não, não, eu não quero Muito obrigado A pessoa fica questionando Não, não, eu só não quero Obrigado Não precisa falar o que é E o que não é O que você está fazendo Simplesmente Saiba dizer não E não precisa ficar explicando E tocando Tocando trombeta E colocando uma bandeira E escrevendo Estou em jejum Não chegue próximo de mim Ou está em casa Mas está em jejum E está mexendo no telefone Não, meus irmãos E jejum Se a gente faz o jejum E vai trabalhar Claro, a gente tem que lidar Mas a gente está com aquele Espírito de oração Com aquele propósito no coração Se a gente, nós estamos em casa É o mesmo propósito E as pessoas têm que se abster Do telefone Se abster da rede social Se abster de tudo Quando estiver em jejum Quando for trabalhar Também tem que se abster A pessoa não pode se abster De algumas atividades De algumas ferramentas Que ela usa Para exercer a sua função Mas algumas coisas Que ela usa Como distração E como Vamos dizer assim E como interação Ela pode sim Deixar E aqui no top Parte 2 O jejum como prática É libertador O jejum não é símbolo De opressão Ou sofrimento Mas anúncio De gratidão E adoração O que o jejum traz? Arrependimento Porque adoração É arrependimento Uma das coisas Que o jejum traz É uma aproximação Nossa com Deus Quando nós vamos Nos abster de algumas coisas E nos traz Essa mentalidade De servos e servas De Deus Nos faz A gente venha ter Essa mentalidade De pessoa Arrependida Do desejo De se arrepender De estar mais próximo De Deus Isso o jejum Ele faz Ele nos dá Esse entendimento Acerca de verdadeiramente Quem somos nós Por quê? Quando nós nos achegamos A Deus Deus nos achega A nós E nós temos Esse entendimento E aqui na parte 3 As consequências Abençoadoras Do jejum O jejum É sempre positivo Quando nós o fazemos De maneira certa Qual é a motivação Do jejum? É buscar a Deus É estar com Deus Às vezes tem jejum Que é o propósito De uma causa De algo Isso não é pecado Tá tranquilo Tá correto Você está num propósito Você está num desejo De uma resolução De alguma área Que tem que ser resolvida Mas É automaticamente Isso tem que ser o quê? Algo para nós Nos achegarmos mais A Deus Amém? E a nossa conclusão Quanto mais se aproxima O fim de todas as coisas Menos as pessoas Oram em jejum Na verdade O que testemunhamos hoje É uma terceirização Da adoração E do quebrantamento Infelizmente A grande parte das pessoas Só desejam as bênçãos E não o abençoador Todavia O nosso Redentor Merece a verdadeira oração E o verdadeiro jejum Não se preocupe Com o que vai receber Seja grato Pelo que já tem Vamos agradecer a Deus Por aquilo que nós já temos E não ficar almejando Ou desesperadamente desejando Aquilo que ainda nós não temos Amém? Que Deus abençoe os irmãos Você ainda que não é inscrito No nosso canal Está convidado A se inscrever E Deus te abençoe Em nome de Jesus E Deus te abençoe E Deus te abençoe Obrigado.